Senhoras e senhores presidentes, senhor presidente, eu quero registrar que o tempo dos blocos será utilizado pela deputada Mikal. Senhoras, senhores deputados, eu venho aqui a esta tribuna fazer um registro, um agradecimento e uma saudação. Hoje essa casa está feliz porque recebe autoridades, membros da Associação dos Ministros do Evangelho do Estado do Maranhão e eu fiquei muito feliz em poder recebê-los e ter a incumbência de trazer este convite à casa que será encaminhado, senhor presidente Rodrigo, presidente Rodrigo, será encaminhado à mesa diretora o convite da Associação dos Ministros do Evangelho para que repasse Braulio aos demais deputados. Eu quero registrar a presença aqui do meu amigo Tuntuense e também parabenizá-lo por o grande evento que fez recentemente, trazendo aqui um grande ministro da palavra, o David Leonardo. Eu quero parabenizar e registrar a presença do Fernando Teixeira. Fernando Teixeira é tudo um ex, amigo nosso, amigo da nossa família e ele é diretor dos projetos da AME, a AME Associação dos Ministros do Evangelho do Maranhão. Também estar aqui presente o pastor Eudes Raulino, que ele é da associação, senhor presidente, que traz para nós Arnaldo Melo uma mensagem e o pastor Sampaio, que é da mesa diretora. Pastor Sampaio, eu tive a honra de conhecê-lo, apresentado pelo meu amigo de Imperatriz, pastor Raulzinho. E eu agradeço a Deus pela oportunidade de ter conhecido e de, a cada dia, poder contemplar mais de sua amizade. E eu trago aqui, senhor presidente, um convite que eu encaminho à mesa diretora, mas eu faço questão de lei. É um convite em nome dos ministros que aqui estão representados por esta associação, que eles têm o prazer de convidar todos os deputados e toda a população do Maranhão, todas as famílias, para a Marcha para Jesus de 2023 em São Luís do Maranhão, que será realizada no dia 4 de novembro do presente ano. A qual tem a expectativa inicial de reunir 20 mil pessoas na avenida do Sambódromo desta capital. O evento contará com o percurso de trios elétricos e a participação de cantores, pastores, irmãos das mais diversas denominações evangélicas da nossa região metropolitana. A Marcha para Jesus é um evento interdemônio nacional no Maranhão e é reconhecida pela Lei 10.718 de 2017, que está no calendário oficial de eventos do Estado do Maranhão e ainda pela Lei Municipal 177 de 2015. A Igreja tem a oportunidade de mostrar que não é restrito aos templos, mas viva e aberta a toda a sociedade, além de unir as igrejas cristãs, é um ato de expressão, de fé pública, amor, agradecimento, exaltação ao nome de Jesus Cristo. Então eu trago aqui este convite, estou encaminhando a mesa diretora em nome da presidente Iracema Vale, quero agradecer mais uma vez a Deus pela oportunidade, estamos convidando todos os deputados a participarem. Quando eu tive a oportunidade de ser prefeito, deputado Arnaldo Mello, do município de Barra do Corda, lá nós iniciamos um grande movimento nesse sentido, lá nós aprovamos uma lei municipal também, regulamentando e incluindo no calendário do município, como dia do evangélico, que a gente realizava uma grande marcha e aqui em São Luís será realizada também esta grande marcha e nós estamos encaminhando aqui o convite feito pela Associação dos Ministros do Evangelho. Quero aqui também pedir, senhor presidente, senhor diretor, para que a nossa assessoria de imprensa ela faça a cobertura deste evento e disponibilize os nossos canais de comunicação para que a população possa ser convidada, para que a população possa ter conhecimento deste grande evento. No mais, agradeço pela oportunidade, agradeço a Deus por ter me presenteado com a amizade desses pastores, agradeço ao Fernando, agradeço ao Sampaio, agradeço ao Eudes, agradeço a todos vocês e à mesa diretora pela disponibilidade desta oportunidade. Muito obrigado, senhor. Erick, só para pedir uma parte, meu líder, tenho uma grata satisfação de tê-lo como líder do nosso bloco e agradeço a isso, tinha contato com vossa excelência muito antes de ser deputado, no início das aulas de direito, mantive contato com vossa excelência há muito tempo, antes de vossa excelência ser prefeito, antes de ser deputado, e a grata satisfação de controle na Assembleia Legislativa e hoje estarmos juntos na Assembleia e o senhor ser meu líder no bloco União Democrática. Eu quero parabenizá-lo pelo discurso, quero parabenizá-lo pela deferência e não só o nosso bloco, com certeza estará apoiando nosso gabinete e que a Assembleia também possa apoiar, estamos juntos nessa luta. Que Deus abençoe, que Deus continue abençoando a sua vida abundantemente. Parabéns, presidente. Eu quero só registrar o nosso bloco, composto pelo deputado Welito, deputado Fernando, Cascari e a Mikal, a Mikal que é uma grande defensora aqui da causa evangélica, a Mikal tem se destacado e aí, senhores pastores, a Mikal no nosso bloco que nós formamos, ela é uma guia e sempre quando tem essas matérias, nós consultamos a deputada Mikal qual deve ser o posicionamento e ela assume a liderança do nosso bloco nesse sentido e sempre está nos guiando para o caminho certo, para o caminho da justiça. Quero fazer deferência e o registro ao carinho e ao respeito que nós temos à deputada Mikal, que nesse quesito é a líder do nosso bloco. Muito obrigado a todos. Obrigado, senhor presidente.